A cada 18 segundos nasce um bebê no Brasil. E de acordo com o site do IBGE, são 4.800 indivíduos novos a cada dia. E se o número de pessoas cresce, o ritmo de veículos nas ruas também aumenta freneticamente. Só que por incrível que pareça, o número de veículos que sai das linhas de montagem supera o de novos habitantes. São 8.500 veículos diariamente no Brasil. E para você, que já sabe como se faz um filho, mas não faz a mínima ideia de como se produz um carro, o Icarros foi a diversas fábricas para te mostrar o processo. Ao contrário do que muitos pensam, o processo de concepção de um carro não tem início na fábrica. Ele começa com você, consumidor. A primeira coisa muito importante é você entender os seus consumidores, entender o modo de vida dessas pessoas. Nós passamos por essa fase onde a gente discute todas essas coisas, com outras áreas, inclusive, principalmente a área de marketing, que vão jogar todos esses inputs para nós. Nós queremos um carro que tenha uma aparência aventureira, que são para os jovens, que gostam de esportes, gostam de ar livre e tal. Então, a gente vai desenhar um carro para essa pessoa. A criação de um carro inédito no mercado, ela começa desde um planejamento inicial que a empresa tem e traça de longo prazo, que dependendo das condições de mercado, de todas as análises, de tendências, de salão de automóveis, de carros conceitos, de tudo aquilo que a empresa vê que está acontecendo e que vai acontecer no futuro, se definem aqueles carros que serão desenvolvidos naquele segmento, por aqueles mercados. Na realidade, o nascimento dele já está programado. Ele está dentro do que a gente chama de cycle plan. É o plano do que vai acontecer no futuro. A companhia tem, nos próximos 10 anos, a gente já sabe o que vai acontecer. Então, o carro já, a gente já sabe que no ano tal, vai vir um carro tal. Nos últimos anos, o crescimento do mercado brasileiro tem feito as matrizes voltarem suas atenções para cá. E o resultado disso são as novas fábricas que vão surgir nos próximos anos e o design nacional, carimbando o passaporte para desfilar no exterior. Os brasileiros são bons em desenvolver automóveis. Nós, através dos anos, nós estamos quase 60 anos já trabalhando, criando automóveis. Temos um estúdio no Brasil e temos um estúdio na Alemanha. São todas as pessoas que participam desse estúdio, são brasileiros. E é lógico, a gente tem que estar por dentro de tudo que está se passando pelo mundo. Tudo que, todos os produtos, servem muito de inspiração também, a arquitetura, design de produtos, a moda. Esses são fatores que influenciam o design. Porque a gente tem que estar sempre, ao mesmo tempo que você tem que estar olhando para o Brasil, você tem que estar olhando para o mundo. E o design, depois de um certo tempo, ele vai ficando, ele não é mais assim tão emocional, ele tem que ser muito mais profissional. Então, desenhar uma roda ou desenhar um carro inteiro, ele tem o mesmo valor para nós. O design está aqui para desenvolver o DNA da marca. É importante conhecer o seu inimigo, vamos falar assim, para você saber e vir com armas eficientes para combater esses inimigos. Com uma caneta esferográfica e um papel, eu consigo definir a aparência de um carro. E a missão do designer é criar uma ilusão de três dimensões num papel ou num computador. Os materiais, todas as cores, todas as texturas que você precisa, que antigamente você usava para fazer num papel, hoje você faz tudo na tela. O exterior do carro é aquele que te apaixona. Você olha e fala, nossa, que lindo que é esse. Era um... Mas quando você entra dentro do carro, aí você vai ter a experiência do automóvel. Aquela forma externa não interessa mais e você vai viver dentro do carro. Você vai ter a sua posição de dirigir, você vai ter acesso aos comandos, você vai ter um som dentro do carro. E esse é aí que você realmente vai amar ou não o carro. Fala, o design não é um trabalho, é um hobby. Eu nunca trabalhei na vida. Só me diverti porque esse é um trabalho muito gostoso de se fazer. Não deixe de acompanhar nesta quinta a visita do eCarros a uma das maiores fábricas de carro do mundo. Música Música